O candidato presidencial Cavaco Silva enalteceu terça-feira às qualidades agrícolas, ambientais e florestais do Alto Alentejo, ao mesmo tempo que se mostrou preocupado com o despovoamento e envelhecimento da região. Cavaco Silva, que falava em Porto Alegre durante um almoço de convívio, afirmou ainda que nunca outro Presidente da República levantou a voz como ele para denunciar o empobrecimento de Portugal. Regrasso hoje ao Alentejo, mais precisamente ao Alto Alentejo, ao distrito de Porto Alegre. E quando chega Porto Alegre, vem imediatamente à memória as boas coisas que existem. neste distrito. É óbvio em primeiro lugar as suas gentes, mas depois a qualidade extraordinária dos seus produtos agrícolas. o vinho, o vinho, o azeite, o queijo, a carne bovina e a carne dos ouvidos, os enchidos e até as trevas. uma fruta à qual eu nunca, ao longo de toda a minha vida, eu consegui resistir. Mas vem-se também à memória este imenso espaço do Alentejo, do Alto Alentejo, a qualidade ambiental, a riqueza da preservação do ambiente neste distrito. O que, sendo uma realidade nos tempos que ocorrem, tem um valor, em particular para o turismo de qualidade. mas aqui vem-nos também à memória a riqueza florestal, que já aqui começa a ter significado. Uma riqueza na qual nós detemos a nível mundial uma vantagem comparativa e que precisamos de aproveitar bem toda a nossa fileira florestal. Porto Alegre é bem um exemplo da diversidade deste imenso Alentejo. Mas também quando olhamos ao futuro, sabemos que existem aqui preocupações e preocupações sérias. Desde logo, o despovoamento e o envelhecimento que durifica neste distrito. Penso que nunca um outro Presidente da República era eu tantas vezes a voz, chamando a atenção para este empobrecimento de Portugal, que acontece quando partes do nosso país ficam despovoadas, despovoadas. O candidato presidencial defendeu a diminuição das importações de produtos agrícolas e denunciou que os agricultores portugueses têm sido discriminados em relação aos agricultores de outros países da Europa. Portugal precisa de exportar mais produtos e pode exportar mais produtos agrícolas de qualidades como aqueles que eu sei que existem e já reconheciei deles próprios aqui no distrito de Porto Alegre. Precisamos de importar menos produtos agrícolas, que os portugueses deem a maior preferência àquilo que se produz na nossa terra, que as grandes superfícies deem acolhimento àquilo que se produzem nestas paragens, nós temos um imenso desequilíbrio na nossa balança alimentar. Uma enorme diferença entre aquilo que nós importamos de bens alimentares e aquilo que exportamos. são 3.500 milhões de euros. Mais de 2% da produção de Portugal em todos os setores durante o ano. E penso que não seria difícil, e até num espaço curto, conseguir mais produção agrícola para exportar e para importar menos. não podemos desperdiçar os apoios que a Europa comunitária coloca à nossa disposição. Não podem passar meses e meses e às vezes anos até que os projetos de investimento apresentados pelos agricultores mereçam a atenção da nossa administração pública e dos dirigentes políticos. que os nossos agricultores querem é que lhes sejam garantidas as mesmas condições que são garantidas aos agricultores dos nossos países. E temos que reconhecer que nos tempos mais recentes ocorreu alguma discriminação em relação aos agricultores portugueses quando comparados com os agricultores dos outros países. Cavaco Silva, que se auto-intitula como a válvula de segurança das instituições, considerou ainda que as pequenas e médias empresas desempenham um papel fundamental no desenvolvimento e combate ao desemprego no país. Um presidente da República que não entenda o papel das pequenas empresas em Portugal, que são 97% de todas as nossas empresas, as únicas que criaram emprego nos últimos 20 anos, se ocupasse a cadeira do chefe de Estado, teria um grande prejuízo ao nosso país, um grande aumento do desemprego. Por isso estarei sempre, sempre ao lado das pequenas e médias empresas em Portugal. Depois das paragens em Elvas, Arronches e Porto Alegre, a caravana do candidato presidencial Cavaco Silva rumou ao distrito de Castelo Branco para cumprir o terceiro dia de campanha eleitoral. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL